Hoje nós vamos falar sobre marcas das lentes. Muitas pessoas perguntam através dos comentários no YouTube qual que é a melhor marca da lente. Se é a Vardelux, se é a Essilor, se é a Roya, se é a Blue Control, se é a Rodenstock, se é a Zaz. Eu vou responder para você comparando com marcas de carro. Se a gente for analisar o mercado, você vai perceber que existem várias marcas de carro. E cada marca trabalha, as marcas mais populares, digamos assim, trabalham com os carros 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, os carros top, os carros mais econômicos. Então assim, se você pegar a Essilor, nós temos uma parceria com a Essilor. Porque se a gente trabalhar com várias marcas, você não é parceiro de ninguém. E todas as marcas são excelentes, são ótimas. Se eu for falar de cada uma, eu vou ficar horas aqui falando bem de cada marca. Então se eu for falar da Essilor, ela fabrica a Vardelux. A Vardelux tem uma lente que é a lente mais vendida no mundo, a Vardelux Comfort. Se você for para a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, você vai encontrar a Vardelux Comfort, fabricado pela Essilor, que é uma fábrica francesa. Aí nós temos a Roya, que fabrica Blue Control, fabrica multifocais, várias lentes da Roya, uma fábrica japonesa. Você vai pegar a ZEISS, que é uma fábrica alemã. Então você tem os telescópios da NASA, são abastecidos pela ZEISS. Algumas equipamentos médicos são abastecidos pela ZEISS. Até pouco tempo atrás, se eu não me engano, as câmeras da Sony eram abastecidas com lentes ZEISS. Então essa tecnologia também vai para óculos. Só que não tem muito segredo. A tecnologia que a ZEISS traz para óculos, a Vardelux também traz. A Roya também traz. Tratamento anti-reflexo. Não tem muito lentes digitais. Eu tenho visto até propaganda na televisão. Ah, nessa ótica faz lente digital. Todas as óticas têm acesso. Todos os fabricantes fazem lentes digitais. Então assim, nós temos a Rodenstock, que é uma fábrica alemã também. Então assim, o mais importante é você confiar na ótica e entender isso. Tem ZEISS, Rodenstock, Roya, Vardelux, Essilor, que é a fábrica da Vardelux. Então todas são boas. Nós podemos oferecer para você lentes da ZEISS, lentes da Roya, lentes da Essilor. Qualquer uma. Então não tem hoje no mercado lentes piores ou melhores. Se você pegar essas quatro grandes fábricas multinacionais, você vai ter lentes boas. Agora, tem algumas lentes que é importada da China que não tem marca. Aí o pessoal vende uma lente com nome, coloca um nome nessa lente qualquer, sem uma procedência. E vende e diz que é boa. Então eu não posso dizer sobre essa lente porque eu não conheço. Então quando você pega uma lente que... De qual é o fabricante? Ah, o fabricante é tal. Mas eu queria uma lente da Essilor. Eu queria uma lente da Roya. Eu queria uma lente da ZEISS, da Rodenstock. Aí sim você vai ter uma lente boa. Todos vêm com certificado, peço certificado. Todos têm site na internet. Todos têm 0800 que você pode questionar. Você pode mandar mensagem para mim também. Então assim, hoje no mercado a maioria das lentes são excelentes. Excelentes, tá? Cada um com a sua modalidade. Se você pegar uma lente para multifocal, todas têm. Lentes para computador, todas vão ter. Antirreflexo mais barato, todas vão ter também. Entendeu? Então, grades de grau. Só algumas, por exemplo, que têm lentes em cristal. Que hoje quase não se vende. Algumas fabricantes já não fazem mais cristal. Então esses detalhes. Mas basicamente é isso. É que nem mais ou menos carro. Você sabe, como eu disse antes. Você sabe, você identifica e você vai pelo aquilo que você entende que seja melhor para você. Tá certo? Qualquer coisa, coloca nos comentários aqui. Que eu sempre estou disponível para poder estar respondendo as informações, as dúvidas que você tem. E a sua dúvida com certeza vai ser tema do próximo vídeo. Um grande abraço. Acesse a nossa loja virtual multimarcas, óculosweb.com Você vai encontrar armações, óculos de sol e também lentes. Todos produtos originais, com procedência e também com garantia. Se você quer um óculos de sol atemporal, com excelente custo-benefício, acesse jackdow.com.br e conheça a nossa marca própria de óculos.